Enigma do Oriente Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Tudo bem com vocês? O nosso tema agora é recado do seu José Pilinter para a sua vida Você vai mentalizar a sua vida e nós vamos descobrir qual o recado do senhor José Pilinter para a sua vida, tá bom? Antes de mais nada, quero lembrar você da promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, tá bom? 2198-655-6776 Jogamos Búzios Tarô e também Baralho Cigano Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal E participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Resposta no mesmo dia via gravação de áudio pelo WhatsApp Bom, opção 1, o baralhinho marrom Opção 2, o baralhinho branco Opção 3, o baralhinho azul Opção 4, o baralhinho roxo O que o senhor José Pilinter quer trazer para você de mensagens? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá pessoal? Vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Mentaliza aí e vamos ver Qual o recado do seu José Pilinter para quem escolheu o baralhinho Número 1, marrom Recado do seu José Pilinter para a sua vida Mentaliza com fé a sua vida, por favor Acredita na energia do seu José Pilinter, gente E vamos ver qual o recado Que o seu José vai trazer hoje aqui Para a sua vida, para o seu atual momento Canal Enigma do Oriente Saravá, seu José Pilinter Compartilha esse vídeo com seus amigos Quem acredita no seu José, compartilha esse vídeo aí, tá? Para que o canal possa crescer Para que podemos alcançar mais pessoas e ajudar mais gente, tá? Bom, pessoal, presta atenção aqui Salve, senhor José Pilinter Salve, senhor José fala o seguinte As coisas não estão dando muito certo na sua vida Por quê? Existem barreiras Existe uma energia De Feitiçaria, tá? Você vai descobrir que você está magiado ou magiada Isso já vem de um longo tempo Sua vida está passando por influências espirituais Por isso que as coisas não estão dando certo Primeiro recado que o seu José manda te dar Ele manda, sim, você procurar algum auxílio da espiritualidade, tá? A segunda mensagem do seu José Preste atenção Uma pessoa que faleceu Ela precisa que você mande, sim Rezar uma missa para ela Que você possa conversar com essa pessoa numa igreja Com energia E você possa pedir para ela descansar Para ela viver em paz Que você vai ficar bem Que você vai seguir a sua vida Com isso você vai Desamarrar uma energia Que está, infelizmente, te atrapalhando Aí sua vida vai seguir o curso correto Aí você vai conseguir, sim Se livrar de uma energia Que vem trazendo, realmente, uma dificuldade também na sua vida Essa é uma segunda situação Aqui a espiritualidade fala o seguinte Para você pedir para esse espírito Para ele seguir o caminho dele Que você ama Que você entende esse carinho dele Mas que ele possa descansar em paz Que ele possa, realmente, te deixar viver a sua vidinha E que você possa sair dessa energia Que está um pouco obscura Quem está vendo esse vídeo aqui Que escolheu essa opção aqui Número 1 São pessoas que estão sofrendo muito E não entendem o porquê estão sofrendo Na primeira situação Foi pessoas magiadas Nessa segunda situação Tem a ver com a energia de alguém Que possa ter falecido Que está trazendo, infelizmente, para você Um empecilho Por quê? Essa pessoa gostava tanto de você Que a energia dela está bem próxima a você E muitos aqui ficam vendo fotos Ficam relembrando E com isso você só deixa essa energia mais perto de você E aqui fala que o momento é de você deixar Essa energia sossegar Descansar em paz, tá bom? Salve o Senhor José Pelintra Muita luz para todos vocês Que escolheram essa opção aqui Estão precisando dessa ajuda Que a energia de Pai Oxalá De Deus Jesus Cristo Seja o nome que for Posso ajudar você Através do Senhor José Pelintra Esse mensageiro maravilhoso Mas se você achou que não combinou Com a sua energia Com a sua realidade Participe da nossa promoção, entendeu? Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é 98655-6776 Canal Enigma do Oriente, tá? Compartilha esse vídeo Para que nós possamos ajudar mais pessoas aí Salve o Senhor José Pelintra Opção número 2 O Baralhinho Branco Qual a energia do Senhor José Pelintra Para você Mentaliza, por favor, a sua situação E vamos ver Qual o Senhor José Qual a energia Recado do Senhor José Pelintra Para a sua vida Para quem escolheu a opção número 2 O Baralhinho Da cor branca Tá, pessoal? Salve o Senhor José Pelintra Bom, para quem escolheu a opção 2 aqui Qual a energia que o Senhor José está dizendo Para você aqui Bom, chegou um momento na sua vida Onde você vai ter uma estabilidade Uma segurança Na área material Vem aqui a energia de você Assinando alguma coisa Relacionada a um trabalho Ou você vai conseguir um trabalho Ou você vai fechar um acordo Onde você vai abrir alguma coisa Você vai ter muito êxito Muita felicidade, tá? Para quem quer vender uma casa Um imóvel Ou comprar uma casa Um imóvel Energia positiva também Salve o Senhor José fala Que você vai ser Vai ter vitórias Materiais Com essa venda Muita gente aqui ganhando dinheiro Ganhando uma energia de prosperidade Vai ter um equilíbrio financeiro para você Um novo ciclo Começando O ciclo in Ficando para trás O início na sua vida Que vai te trazer muita alegria Com um dinheiro Que você vai receber de uma venda Ou você vai comprar alguma coisa Adapte a sua situação Porque são várias energias Mas independente da situação É alguma coisa Que vai fazer bem Para você na área financeira Quem quer emprego É algum trabalho Que você vai iniciar Que vai trazer dinheiro Quem quer Passar no concurso Algum concurso Que vai trazer para você Uma grande energia De sucesso Aonde você vai ganhar dinheiro Vai te trazer alegria De felicidade Independente da sua situação O Senhor José Pilintra Fala aqui É êxito É felicidade Assinatura de contrato Venda de casa Compra de carro Adapte a sua situação Que aqui saiu muito bom José Pilintra fala Que vai vir dinheiro Vai vir conquista material Felicidade Estabilidade Tá bom gente Energia maravilhosa Para uma nova oportunidade Na sua vida Onde você vai ter grande êxito Saravassa José Pilintra Que energia maravilhosa Parabéns para você Que escolheu aqui A opção número 2 A opção do Senhor José Pilintra Tá pessoal Gratidão a todos vocês Coloque o seu nome Aí na corrente De oração Para que o Senhor José Pilintra Possa concretizar Tudo que é seu Por mérito Por direito Que a espiritualidade Abra todos os seus caminhos Que você possa sim Conseguir todos os seus objetivos Porque você é um vencedor Você é uma vencedora Eu acredito em você Você acredita na sua energia? Você acredita na sua força? Você acredita aí? Deixa na sua mensagem aí Coloque o seu nome aí Para que o seu José Possa abençoar você Opção 3 Baralhinha azul Energia do Senhor José Pilintra Para a sua vida Hoje Mentaliza a sua vida Vamos ver Saravassa José Pilintra Mensagem do Senhor José Pilintra Para a sua vida Canal Enigma do Oriente Ou Canal da Coruja Vamos lá Para você que escolheu Opção número 3 Recado do seu José Pilintra Para a sua vida Presta atenção O seu José fala Que tem uma pessoa Pensando em você Querendo fazer as pazes Com você Essa pessoa está Com saudade Essa pessoa está Pensando em te surpreender Porque existem sentimentos Por você Essa pessoa tem Um carinho muito forte Tem um desejo muito forte Essa pessoa te admira Essa pessoa quer ter Alegrias ao seu lado Eu vejo ela te procurando Com alegria Com leveza Movida pelo desejo Que ela sente por você Esse é o primeiro recado Do Senhor José Pilintra Qual é o segundo recado Do Senhor José? Você está com um pensamento Você está com uma intuição Que a espiritualidade Está trazendo para você Essa intuição Aqui fala para você Seguir Que você vai ser Surpreendido Com o resultado Ou surpreendida A sua intuição Vai te trazer Alegrias Felicidade Êxito A sua intuição Vai te trazer Um momento De muito Muito benéfico Um momento Onde você vai ter Sim Uma conquista Muito boa Seja na área Que for Aqui fala para você Seguir a sua intuição Sem medo A terceira situação Aqui É que A espiritualidade Está muito próxima A você E aqui fala Que para você Que quer passar Numa prova Vai fazer uma prova Ou está pensando Em fazer uma prova Ou um curso Você vai ter êxito Faça que você Vai ter resposta Positiva Veja alguém Te ajudando A conseguir êxito Êxito Numa área De estudo Uma prova Que você vai fazer Pode ser aqui Também Uma coisa Um curso Que você vai fazer Vai ser muito benéfico Vai te trazer Alegrias Merecidas Vai te trazer Felicidade É o que o senhor José Pilinter Trouxe para você Aqui Parabéns para você Que escolheu O seu número 3 Lembrando Se você achou Que não combina Com a sua realidade Ou você quer participar Da promoção De eu respondo As 5 perguntinhas Resposta Via gravação Pelo Whatsapp O Whatsapp É o 2198 655 6776 São dois Whatsapps Direto No canal Está na descrição Do vídeo Opção 4 Recado Do seu Zé Para a sua vida Opa Olha Caiu aqui a carta Eu vou falar Muita gente Está com os caminhos Aberto Para o seu objetivo Seu Zé Mandou falar Eu aceito Mentaliza aí a sua situação E vamos ver Qual o recado Do seu José Pilinter Para a sua vida Se for aquela mensagem Real Vai sair de novo Aqui eu acredito Nas minhas cartas Tá pessoal Qual o recado Do seu Zé Para quem escolheu Essa opção Aqui número 4 O baralhinho roxo Vamos ver Olha aí Não falei para vocês Aí não estou dizendo O seu Zé É seu Zé gente Caminhos abertos Total mesmo Nossa senhora Está muito bonito Isso aqui Bom Qual o recado Do seu Zé Para você Que escolheu A opção 4 Como eu falei Como eu havia dito Caminhos abertos Para você Conquistar A felicidade Para você Conquistar Sua vitória Para você Celebrar Com alegria Uma estabilidade Uma segurança Para muitos Fala que é na hora amorosa Aqui para algumas pessoas Vai ser novo amor Para outras pessoas Vai ser uma reconciliação Adapte a sua situação O importante É que os caminhos Estão abertos Para que isso se concretize Com rapidez É o que o seu Zé Manda te falar Mas instabilidade na área amorosa Seja para a nova amor Ou para alguém Que você quer Do passado Aqui fala-se Que o caminho Está totalmente aberto Duas cartas Falando de abertura Fala de novos Novos inícios Com desejo Com alegria Com paixão Com momentos felizes Adapte a sua situação Muitas pessoas aqui O segundo recado É que os caminhos Estão abertos Para você Vivenciar uma alegria De estabilidade Muitas pessoas aqui Vão mudar de casa Ou mudar de cidade Vem aí Um novo projeto Na sua vida Energia de mudança Novo ciclo acontecendo Onde você vai sim Conseguir Conquistar Bens materiais Mudanças De países De cidades De estados Chegou o momento Da sua vitória O seu Zé fala Que se você Tiver fé Essa energia Vai se propagar Na sua vida Porque o senhor José Pelintra Fala para você Que você É merecedor É merecedora De ter Felicidade De ter momentos De bastante alegria No seu caminho Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe no comentário O seu nome O nome das pessoas Que você gosta Coloque nos comentários O que você quer Que aconteça Para a sua vida O WhatsApp Para participar Da promoção Das cinco perguntas É o 98-655-6776 Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Gratidão a todos vocês Que fazem desse canal Esse verdadeiro sucesso Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Tá gente É muito importante Quanto mais pessoas A gente atingir Melhor será O resultado do canal E melhor será O seu resultado Com a espiritualidade Quem faz o bem Recebe o bem Gratidão Enigma do Oriente A gente atingir 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 E aí